Grande movimento, vem pra rua Valença, quinta-feira, às 15h30, na Praça da República, em direção a Ponte Velha. Aguardamos a todos, convidem seus vizinhos, amigos, colegas, passem nas salas de seus colégios, compartilhem o evento. Vamos mostrar a todos que o gigante realmente acordou e que não é apenas um movimento modinha. O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil